Hoje a Sexta Básica do Mordaça veio aqui para o Beco Sobredade no bairro São José 3. Vem comigo lá, eu estou à procura da nossa querida telespectadora. Esminha, já estão aqui na porta, não deu tempo nem de eu bater. Cadê a Fernanda, gente? O Fernanda é o nome da minha melhor amiga que mora em Roraima. Beijo, Fernanda! Bom dia, meu amor. Tudo bem, meu amor? Vocês participaram da promoção Sexta Básica do Mordaça? Participamos. Cadê as crianças que pintaram o rosto? São eles dois? Vem cá, vem aqui. Fica aqui, olha para ali, olha para ali, olha para ali, olha para ali, levanta a cabeça. Participou da promoção? Tu que pintou o rosto? Menina, ele não fala nada, deixa eu tentar tirar alguma coisa desse cidadão aqui. Vai, correu, correu, está comendo. Tu, como é que é teu nome? Davi. Gosta de assistir o programa Amazonas Diário? Gosto. Gosta do Alex? Gosto. Quem que mandou pintar teu rosto? Quem foi que pintou de palhacinho? Eu. Tu mesmo? É. É muito inteligente. Então, tá aí, gente, olha, participaram da promoção, vocês assistem o programa todos os dias, você, sua família, gostam do programa? Nós gostamos, sim, todo dia nós assiste. Eu estava vendo, gente, os históricos dela, das fotos que ela estava mandando, já mandou muitas fotos. Muitas, 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 graças a Deus ganhei. Até que, enfim, chegou o dia, né? Então, tá aí, participou da promoção, a gente está aqui para entregar o produto, pronto, então vamos ao que interessa agora? Vamos. Então vai, vai na frente, vai até a nossa VTR do programa Amazonas Diário. Enfim, conseguimos. Pode tirar, mulher, faz força, tira essa cesta básica daí, aqui do bairro São José, hoje, São José 3, foi o Felizardo. Vira pra lá, vira pra lá. Vem pra cá, vem pra perto da tia, vem pra cá. Aquele ali não vem, não. Gente, meu Deus, ela está rasgando a cara do homem. O homem vai ficar chateado. Tá aqui que ele se acha muito bonito, mas não é, no fundo não é, mas tá bom. Vem, Lau. Tira a foto, Lau.